Salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? Vou mostrar o que vai chegar pra vocês, tá, gente? E aí vocês dão uma conferida aí, já vazou a foto hoje de manhã, então bora conferir pra vocês o que tá pra chegar, tá, gente? De primeira mão, tá, rapaziada? Então, basicamente, tá pra chegar o Gunzo e a Cordite. Já saiu até a fotinho, tá, gente? Aí já meio que, tipo, aquela propaganda básica, né, gente? Que eles tão chegando pra gente. Só que agora eu quero uma opinião de vocês, rapaziada. Vocês sabem que o Gunzo vai ser em pacote. A Cordite, provavelmente, se a memória não me falha, é roleta. E aí, eu queria saber a opinião. Vocês acham que compensa esse Gunzo, rapaziada? Dá bem uma olhada nele, que é o que vai vir. Agora, olha o Gunzo que eu tenho, rapaziada. Dá uma olhada. Qual que vocês acham que compensa mais? Esse daqui, que é o que vai vir hoje. Hoje não, né? Provavelmente amanhã em lootbox. Tem ali a roupinha dele, traje preto e tal. Tá escrito o Claw, que é palhaço. O olho dele tudo esbugalhado. Ou vocês acham que compensa mais esse daqui, rapaziada? Que foi o que veio em roleta. Que é o que eu tenho. Esse daqui, gente, eu vou ser sincero pra vocês, tá? Eu acho ele mais temebroso, tá, gente? A cara dele, olha o olho dele. Olha o olho desse que vai vir. Esse aqui tá da hora, mas tá mais engraçado. Eu achei ele mais uma cara engraçada. Agora, esse aqui tá com uma cara mais bizarra, gente. Eu acho que ele tá com uma cara mais, tipo, realmente de assustar. Dá uma olhada, gente. Olha bem a cara do cidadão, rapaziada. Eu acho esse daí mais bonito. O cabelo, tudo. Eu acho ele mais... Sabe, aquele personagem que você fala, caraca, esse daí dá mais medo. Ó, vou até tirar a mochila dele pra vocês verem a mochila que ele vem, rapaziada. Ó. Tem aqui, ó. Olha atrás. Tá vendo? Olha aqui, ó. Eu acho esse aqui mais bonito, gente. Sinceramente falando, entre esse que vai vir em loot box e esse daqui, rapaziada, eu acho ele mais bonito. Então, assim, se você tiver esse daí, não compensa você comprar, galera, porque eu acho ele mais bonito. Agora, caso você não tenha e quer ter o gunzo, aí vale a pena, tá, gente? Mas vai depender de você, rapaziada. Se você tiver aquele lá, se você tiver esse daí, fechou? Ah, zica, não tenho esse. Não consegui comprar quando ele chegou. Aí, beleza, galera. Aí vale a pena você pegar o gunzo que vai chegar. Eu acho esse daí mais bizarro, tá, gente? A cara, a roupa, eu acho mais da hora. Novamente a comparação, tá vendo, ó? O gunzo aqui, ó, com o óculos tudo bonitinho, que é o que vai chegar, e o gunzo que tinha na roleta. Esse aqui eu acho mais bizarro, gente. Mas aí deixa no comentário qual vocês acham legal. Agora, em relação à cordite, galera, a cordite realmente compensa pegar, tá, gente? Então, se você tiver a condição aí, de repente, querer muito ela, vale a pena pegar a cordite sim, tá? Porque a cordite é uma arma bonita, a cordite é uma arma show de bola, e o efeito dela, tipo, de dimensionar a pessoa também é muito irado, né, gente? Tá? Então, um vídeo bem rapidinho aí do que tá pra chegar, né? Que é a cordite, então vocês já sabem que vai chegar agora essa semana. O gunzo, provavelmente, o novo, vai chegar domingão, né? Que geralmente é dia de loot box. E aí deixa no comentário qual vocês acham que vale a pena mais, tá? Eu acho esse daí mais bonito, tá, gente? Porque a cara do outro tá mais engraçada. A cara desse daí dá mais medo, gente. Então, ótimo dia pra todo mundo. Fiquem com Deus. E vocês já sabem o que vai chegar. Ficaram informados. E a minha opinião é que esse é mais bonito, tá, gente? Tamo junto. Agora, se você não tiver, compensa pegar esse novo. Se você já tiver esse, fica com esse que é mais da hora, gente. Tamo junto. Tchau, tchau. Obrigado.